E aí que eu tô aqui trabalhando pessoal, aprendendo meu chicote aqui ó, e o cara aqui me xingando aqui ó. Não, você falou que é polícia. Você falou que é polícia. Você falou que é polícia, deixou a sacola sair, eu peguei. Você voltou e falou que você é o que você é brasileiro. E aí? E aí o que? Nada, eu vou batendo isso aí. Então porra, você mentiu, eu tô mentindo, meu patrão. Meu patrão, eu peguei minha sacola e deixei que aí. Não, você falou que é polícia. Eu não falei nada, meu patrão. Eu não falei nada, meu patrão. Não, você falou que é estrangeiro. Se o senhor é policial, então se desculpa pra mim agora, então. Não, não, não. Você falou que é estrangeiro, aí você vem aqui vender os três outros e fala pra mim. Quem tá falando que é estrangeiro aqui? Você que falou que é estrangeiro. Moça, você tá beijo, você tá alterado e tá falando de mim. Seu cú filho da puta. Você falou que é estrangeiro aqui, você vem vender os três dos outros. Você é vagabundo, rapaz. Você é vagabundo. Você é vagabundo. Você vem aqui e falou que é estrangeiro. Eu vou botar já ele no Instagram. Você é vagabundo. Você é vagabundo, rapaz. Eu sou vagabundo. Você falou que você era vagabundo. Você é. Aí você vem aqui cruzar com os outros. Eu sou vagabundo? Você é, rapaz. Moça, todo mundo me conhece, moça. Eu sou trabalhador, moça. Você falou que é estrangeiro. Eu tenho quatro anos que moro aqui e eu sou trabalhador, meu patrão. E você dá um e um. Não importa pro senhor. Se o senhor é policial, se eu for policial, eu vou indir. Eu sou policial. Você vem pegar dinheiro dos outros. Você vem pegar dinheiro dos outros. Todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho, meu patrão. Você falou que era estrangeiro, foi? Eu falei que sou estrangeiro? Você falou. Onde eu falei que sou estrangeiro? Você falou. No momento algum eu precisei falar que sou estrangeiro. No momento eu falei que sou estrangeiro, você vem aqui pegar o seu sacolinho que eu peguei no chão. A sacola que eu deixei cair porque eu ia pegar a minha moto pra ir embora. Que moto? Você falou que é estrangeiro, foi? Eu não falei. No momento nenhum que sou estrangeiro. Você falou que é estrangeiro, rapaz. No momento nenhum eu falei que sou estrangeiro. No momento nenhum eu falei. Você falou. Tá vendo as coisas que são estrangeiros que você precisa. No momento nenhum eu falei que sou estrangeiro. Aí você vê que no Brasil tem que ficar os outros, rapaz. Não, basta se porra aqui. Parar, vagabundo. Eu sou vagabundo. Você é vagabundo. Você é vagabundo. Olha aqui, pessoal. Eu tô sendo agredido aqui, ó. Pra esse cara aqui, ó. Não, você não tá agreditando. Tô sendo agredido. Você acabou de me bater na minha cara. Olha aqui, ó, pessoal. Eu tô sendo agredido aqui agora. Você falou que você falou que é estrangeiro. Foi! Eu tô sendo agredido aqui agora, ó. Você não falou? Eu não sou estrangeiro. No momento eu falei que... Você não falou? Aqui, ó. Não, ele veio que é estrangeiro ali. Não, eu sou estrangeiro. Só tua sacola cheia de trem. No momento nenhum eu falei nada. Pra passar porra então, rapaz. Cadê? Vai, você me comprou.